E aí galera, salve o comentário no nosso vídeo. Eu quero falar pra vocês aqui um pequeno detalhe. Se vocês quiserem jogar comigo, ó, o nome do meu mundo é Granny e a semente é 130, como vocês podem estar vendo aqui, ó. É, e o nome é Granny, a nota é Granny, 930. E pra vocês quiserem, se vocês quiserem jogar comigo, ó, aqui Samuel, que a Samuel, que a Samuel primeiro vem o resultado. Então, foi isso. Se vocês gostaram, deixem o seu like, né? É, não, não, é de bolsino. Lembrando que eu não tenho só essa esquina, tem um bocado de esquina. Também, então, tchau. Ai, não, não. E também eu posso estar com outra esquina, não posso estar com essa, posso estar com qualquer uma outra, viu? Então, cuidado. Aqui, ó. Tchau. 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 O que é isso?